MULATA BOÇA NOVA CAIU NO RANIGANI Iiii, solta ela Iiii, 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 iiii Na passarela MULATA BOÇA NOVA CAIU NO RANIGANI Clique Noite no quinto grito de carnaval do Grupo Peito em Fijardim ao meu lado Sandro, Marcelo e Luiz Américo numa grande festa Vocês tão bonitos, hein? Bonitos, bonitos Gostei Gostei da cor Só tua camisa verde Vamos trocar Meninos, meus queridos amigos, parabéns Uma grande festa Superou, superou do que ano passado Impressionante Mais animado É como o nosso Réveillon Cada ano que passa vai ter uns adeptos maiores E esse número hoje Estamos chegando a quase 600 pessoas hoje aqui No nosso carnaval Isso é bacana Marcelo, é pra começar o ano 2013 com o pé direito Com muita alegria E desejando muita saúde pra todo mundo Basicamente é isso Com certeza E é pra começar com o alto astral já Ano 2013 agora vai ser ano pra todo mundo aí Muita felicidade pra arrebentar Bons negócios pra todos Pra todos, todos mesmo Sandro, é um evento que a gente nota Que tem um público qualificado É servido um coquetel É servido bebida É uma coisa bem bacana Claro Nosso propósito é esse Fazer um baile de carnaval Mas com muita consciência E o pessoal tá familiarizado Quer dizer, não tem confusão É bem bacana, é uma coisa bem bacana mesmo É um carnaval que realmente Nós resgatamos nossos carnavais de baile Então é um carnaval que Eram os baile que vinculavam No ano 2000, 90 Então é uma coisa que Não tem mais, né? Eu tava até conversando com o pessoal E achando, falando isso Que os salões Os baile de salões pararam, né? Então como nós Podemos resgatar e continuarmos até E até uma opção aí Que tem uns clientes que pediram Pra fazer as matineiras pras crianças, né? Porque realmente é um É um carnaval pros adultos Então é uma outra situação Agora, apesar desse clima de carnaval Tá um cheiro de nafitalina no ar Eu acho que tem alguém Ficando mais velho hoje É verdade? Não tem alguém pelo mais velho? Tem um rapaz aqui do meu lado esquerdo É verdade Parabéns, viu? 39 primaveras Corpinho de 25 Corpinho de 25, com certeza Além de fazer essa festa Que a gente faz com muito carinho É meu aniversário Então pra mim é só uma satisfação Mas você é aquariano É gente boa Gente boa Aquariano é gente boa Aquariano é gente boa É verdade É verdade Nós somos de velho Muito bem Com certeza Meu cabelo não pega mulata Porque é mulata Nós vou Mas como amor Não pega mulata Mulata eu quero o teu amor Quem te inventou Meu bancadão Bebeu a consagração O que a gente pode esperar Do Bem Vip Jardim do grupo Estação O Figueiras Estação E o Bem Vip Durante 2013 Hoje Nós podemos agora falar Adquirirmos mais um salão de eventos Mais um? Mais um Estamos aí agora Já sei onde é né Estão fazendo todo o teatro A primeira CD Que eu tinha esquecido Conta pra mim Pô não Estamos no salão do Dom Pedro II É um salão que nós adquirimos agora Ele enrola, enrola, enrola E não vai contar Antigo Padovese Não pode dizer? Não Pode dizer Aonde é o Padovese Foi adquirido pelo Grupo AB Da Dom Pedro II Lá vai ser também espaço primeiro Vai, essa parte de eventos e corporativos Permanece Permanece o que já era Da antigo Padovese Permanece o que já era Mas junto pro lado corporativo também E tem uma situação agora Que nós vamos No segundo semestre Vai começar a funcionar Mas mais Que mais? Que mais tem dos meninos daqui? Tá acontecendo bastante coisa Como é que tá o O Monções Jardim também? Não Os empreendimentos também Sim, a incorporadora tá indo bem Não tem mais um só Já são três São três empreendimentos Estamos entregando dois Agora em maio E o Monções Jardim também Tá com todo vapor Entrega qual agora em maio? Entregamos o Paineiras agora E o Palmeiras também Tá claro O carnaval de vocês Será onde? O carnaval nosso Nós estamos indo Trabalhando Trabalhando A gente aproveita hoje E trabalha depois do carnaval Parabéns mais uma vez Luiz Obrigado, senhor Obrigado, Marcelo Parabéns Um ótimo carnaval pra vocês Um quinto grito de carnaval Hoje aqui no Grupo B Viva o Jardim Aurrando Amém Arre Elas u e pause Amém Para a nossa Obrigado.